Bom dia a todas e todos, meu nome é Luiz Fernando Vilaça Meira, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. Vou fazer uma audiodescrição que é um recurso para traduzir em palavras o que está sendo transmitido visualmente para pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, de barba e cabelos pretos, curtos. Eu uso um óculos arredondado, eu estou vestindo uma camisa branca, com o primeiro botão desabotuado. Atrás de mim tem uma cortina branca, três quadros e três vasos em cima da mesa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do estudo da The Economist, enfrentando a obesidade em adolescentes na América Latina, o curso da Inação do Brasil, Chile e Colômbia, do painel brasileiro da obesidade. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, cliquem no sininho para receber as notificações, sigam as nossas redes sociais. Durante todo o evento, vocês podem deixar perguntas no chat, que a gente vai ter um bom momento de debate ao longo do evento. E esse webinar vai ficar disponível aqui no YouTube, caso vocês queiram rever depois em outro momento. Vou fazer uma apresentação rapidinha sobre o painel brasileiro da obesidade e sobre o evento. O Instituto Cordial é um Think and Do Tank, um centro de articulação e pesquisa independente, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial, para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências, trabalhando com questões complexas da sociedade que precisam de conhecimento, articulação, dados, para que a gente consiga enfrentar, como é o caso da obesidade. O tema, a obesidade é um desafio muito complexo, que precisa ser enfrentado de forma articulada, e a gente tem ainda um recorte muito grande na forma como ela é tratada por diversos atores públicos, privados, pela sociedade civil, como ela é entendida pela sociedade civil, ainda com poucos consensos sobre as melhores estratégias e protocolos para lidar com o tema na saúde pública. Como desafio complexo, a gente precisa de ambientes como esse, onde a gente tem atores de vários setores diferentes discutindo e em cima de conhecimento, para a gente entender as várias perspectivas e dinâmicas e dimensões desse grande desafio. O painel brasileiro da obesidade enfrenta exatamente esse desafio, então, da complexidade, multifatoriedade, intersetorialidade da obesidade, fomentando ações, estratégias e protocolos intersetoriais articulados, mais efetivos e eficazes para reduzir a obesidade e seus custos associados no Brasil, no país. E a gente agradece muito aos nossos parceiros estratégicos que estão conosco ao longo do painel e contribuem com as suas perspectivas, a ABESO, a ACP Promoção da Saúde, a Oncoguia, que traz a perspectiva dos cânceres, das doenças associadas à obesidade, lembrando que a obesidade é um fator de risco muito grave, muito severo para diversos tipos de câncer, a Federação Mundial da Obesidade, a OLAVA, Laboratório de Vida Ativa da UERJ, e a UNEBIM, Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição, também da UERJ. A gente agradece muito aos nossos parceiros, que são muito importantes para nós no desenvolvimento de todo o painel. A iniciativa é desenvolvida em ciclos anuais, em sete eixos de trabalho. Primeiro, o cenário de referência, identificando as perspectivas, as abordagens, sobre a obesidade e quais são as principais produções relacionadas a essas perspectivas e abordagens. Então, o que é preciso saber sobre o universo temático da obesidade no país, seus nichos e referências. Mapeamento de rede, identificando quais são os atores, os stakeholders que são relacionados à obesidade, como eles se articulam, como eles se posicionam, como eles se relacionam, vendo quais são as relações entre esses vários nichos de atores. Trazendo esses atores também para atividades e encontros, entre lives, webinars, mesas redondas, oficinas, para colocar as questões em discussão, levantar conflitos, levantar dissensos, levantar consensos que possam ser mais aproveitados, questões que travam sinergias, pensando em desenvolvimento de agendas e ações conjuntas, articuladas, para enfrentar os desafios ligados à obesidade. Produzindo e trabalhando com dados e indicadores, abordando as várias bases de dados que, de alguma forma, contribuem para a gente entender as múltiplas dimensões da obesidade no país. Produzindo conhecimento aplicado, que seja útil na elaboração e implementação de ações e políticas públicas, e, especialmente, na estruturação de agendas de ação articulada para enfrentar a obesidade. Comunicando e disseminando esse conteúdo e diversos conteúdos e diversas pesquisas para vários públicos. Aqui a gente está num ambiente desse de disseminação, inclusive. Então, eu queria, inclusive, dar bom dia para Nancy, Bruniel, Cássia, Carolina, Vânia, Conrado, todo mundo entrando. Muito legal ver todo mundo aqui com a gente hoje de manhã. E no painel em ação, desenvolvendo, levando essas agendas a cabo, desenvolvendo projetos em cima dessas agendas, para que a gente consiga, de fato, chegar na ponta e reduzir a prevalência e incidência da obesidade no país. A gente agradece muito a nossa patrocinadora, a Novo Norgisc, que viabiliza que o painel brasileiro da obesidade aconteça, e que tem sido um grande ator aí também em várias iniciativas e projetos no Brasil e no mundo para enfrentar esse grande desafio. Então, agora, sem mais delongas, também eu queria chamar para fazer uma fala de abertura, uma fala inicial, a Priscila Olim de Andrade Matar, diretora médica do Novo Norgisc, que está aqui conosco hoje. Muito bom dia, Priscila. Tudo bom? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Priscila Matar, eu sou diretora médica da Novo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, estou aqui numa sala com fundo azul aqui atrás de mim. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa agenda super importante. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar ao lado de vocês, né, e dessas instituições super relevantes e audiência bastante qualificada que a gente tem aqui acompanhando o painel brasileiro de obesidade. Eu cumprimento também e parabenizo o Instituto Cordial por liderar essa iniciativa e também estendo os meus cumprimentos a todos os membros desse conselho estratégico e dos participantes desse painel, né, que atua nessa agenda que é super complexa. A gente que trabalha com obesidade está a par de tudo isso, né, e ela é complexa e ela é urgente. Então, a gente tem que aí controlar todos esses fatores. Bom, hoje a gente tem aqui o lançamento de um estudo de grande relevância para nos ajudar nesse debate, né? Eu acho que ele vai trazer elementos muito importantes que vão subsidiar esse debate, né, e vai falar especialmente de um ponto que é muito importante, que é o custo da obesidade para a sociedade, né, e é um aspecto fundamental aí desse problema, a gente não pode deixar de lado, né, acho que todos esses pontos precisam ser considerados. Como muitos de vocês sabem, a Novo Nodes, que é uma empresa global de saúde, né, a gente tem como compromisso promover mudanças em diferentes doenças crônicas, diabetes e obesidade estão aí dentro do foco, mas a gente também trabalha com outras doenças. E quando a gente fala de promover mudanças, obviamente a gente não está falando só de desenvolver tecnologias e medicamentos inovadores, né, isso é muito o core da Novo Nodes, mas é fundamental a gente também promover mudanças que contribuam aí, mudanças que têm interesse público, que buscam promover maior qualidade de vida e cuidado da população, né, e aí olhando especificamente para a obesidade, a gente vê o crescimento galopante, né, não só no mundo, mas especialmente no Brasil. Hoje, mais da metade da nossa população está acima do peso, então isso é um problema de saúde pública, está aí, né, está presente, e acho que esse painel tem um papel fundamental para nos ajudar a mudar essa realidade, né, hoje no mundo são 650 milhões de pessoas com obesidade, o Brasil não está atrás, a gente está seguindo as tendências aí que a gente vê Estados Unidos, México, hoje no Brasil a gente tem 40 milhões de pessoas que vivem com obesidade, então, obviamente, a gente precisa de estratégias para a gente conseguir brecar para prevenir isso, mas a gente também não pode deixar essa população de 40 milhões de brasileiros desamparado, né, e aí, assim, fica aqui uma pergunta, o que que nós, sociedade, estamos fazendo, não só para brecar o avanço, mas um olhar para esses 40 milhões aí de pessoas, e aí acho que fica uma questão também que existe um vazio assistencial no sistema de saúde, não só no sistema de saúde público, e como que a gente está olhando para isso, né, então, a gente precisa reforçar para que todo mundo entenda que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença séria, ela é recidivante, ela é complexa, ela tem inúmeros fatores, né, eu acho que a obesidade foi negligenciada como doença, historicamente, a gente está tentando mudar um pouquinho essa visão, mas tem muito trabalho a ser feito, né, então, acho que reconhecer como doença é o primeiro passo, e aí tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Tá, então, para a gente é importante que as pessoas tenham condições de viver bem, com saúde, que tenham o direito de ter acesso a uma linha de cuidado específica, que dê conta de suas necessidades e que ofereça opções de tratamento adequadas, né, e obviamente que isso é muito individualizado. Então, o que a gente vai ver aqui hoje são muitas evidências que a obesidade tem um impacto que vai muito além do indivíduo e do sistema de saúde, e que afeta fortemente a economia e a sociedade como um todo. Antes de encerrar, eu considero muito importante a gente lembrar aí de uma situação que a gente ainda está vivendo, né, apesar das coisas estarem melhorando, os números estarem, né, reduzindo, mas a pandemia do Covid, né, que veio em contra aí a pandemia de obesidade, e que as pessoas infectadas que têm obesidade, elas têm um risco muito maior, então não dá para a gente não olhar para a obesidade, tá? Então, eu termino aqui dizendo que é uma responsabilidade coletiva, e por isso que estamos aqui, e por isso também que apoiamos o painel brasileiro de obesidade, estamos sempre somando esforços para pensar e agir para mudar o cenário da obesidade no Brasil e no mundo. E aí, tendo políticas abrangentes que vão desde a prevenção e até o tratamento dessa doença. E com isso, né, com essas provocaçõezinhas aí iniciais, eu desejo uma excelente webinar para todos nós. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. É um desafio gigante num momento muito desafiador, de fato, né, a gente está fazendo, inclusive, a gente entra quase como se fosse num fluxo normal, assim, de pós-pandemia também, mas é importante lembrar dessa pandemia, dessa sindemia que a obesidade vem sendo no mundo, né, no Brasil e no mundo. Então, realmente é um desafio gigante. Eu agradeço muito a sua fala inicial. Queria chamar agora o Guilherme Nafalski, que é coordenador de iniciativas de saúde do Instituto Cordial, para conduzir as dinâmicas, as discussões do dia. Bom dia, Gui. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom, bom dia a todas, a todos. Muito bom estar aqui nesse mais um webinar do Pai na Brasileira da Obesidade. Eu sou, para aqueles que não enxergam, eu sou um homem pardo, de cabelos um tanto desalmados, barba e bigode pretos, e um óculos que espero que seja quase invisível aos olhos daqueles que vêm, visto uma camisa branca. Hoje a gente está aqui para o lançamento do estudo da The Economist, Enfrentando a Obesidade em Adolescentes na América Latina, o custo da inação no Brasil, Chile e Colômbia. E, para isso, então, eu gostaria de chamar para concorrer à mesa o Márcio Zanetti. Márcio Zanetti, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Luiz, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Economista do Instituto Cordial, gostaria também de agradecer à Novo Norte por ter patrocinado o nosso estudo. Agradeço a participação dos colegas debatedores aqui e ao público que está presente. Eu vou me descrever para quem não consegue. Pode falar. Eu acabei, a hora que eu chamei, eu queria fazer a sua apresentação para o nosso público também, se o senhor me permite. Então, imagina, o Márcio Zanetti, ele é o gerente geral da The Economist Impact para o Brasil, tem ampla experiência em consultoria de gestão e pesquisa para grandes corporações nacionais e multinacionais na região latino-americana. Ele tem projetos desenvolvidos na Argentina, no Brasil, na Colômbia, na Espanha, Itália, México, na Ucrânia. É formado em administração e marketing, tem MBA pela William Simon Graduate School of Business Administration em Rochester, nos Estados Unidos. E, João, depois, então, antes de passar para a apresentação e tudo mais, dizer, então, chamar aqui também, anunciar os nossos debatedores. A gente convidou para fazer o debate sobre esse estudo o José Sequin, superintendente executivo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, o IES, e a professora Rosely Siquieri, que é professora da UERJ e coordenadora do grupo de epidemiologia e biologia da nutrição, o NEBIM. A gente agradece a todos. Bom dia, Rosely, bom dia, José, Sequin. Bem-vindos. Agora, então, com a mesa composta, eu vou pedir agora sim, então, Márcio, para que você faça a sua apresentação. Obrigado, Guilherme. Bom, já fiz os agradecimentos a todos, eu vou me apresentar para quem não consegue me ver. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, estou usando um fone de ouvido preto e eu estou em uma sala onde tem um cartaz da minha empresa atrás de mim. Eu gostaria de começar compartilhando a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. Estamos bem. Ah, ótimo, obrigado. Bom, eu, na verdade, nós fizemos esse estudo, justamente o nome é Enfrentando a Obesidade de Adolescentes na América Latina, o custo de nação no Brasil, Chile e Colômbia. Fizemos com o apoio da Novo Nordes, que eu já agradeci, mas gostaria novamente de agradecer pelo patrocínio, pelo interesse. Eu vou passar para a primeira tela aqui, onde o que nos motivou fazer esse estudo. A gente tem observado que a obesidade entre adolescentes tem se tornado um problema crônico na região latino-americana nas últimas décadas e a obesidade, como já foi dito aqui, não é reconhecida como uma enfermidade. E isso tem um impacto no desenho de políticas públicas de saúde. Ou seja, se a obesidade não é reconhecida como enfermidade, ela, obviamente, não é priorizada frente a outras enfermidades. O gestor público, o gestor privado, ele tem sempre um grande desafio à sua frente, que é como é que eu priorizo ações, dado que eu tenho um orçamento limitado. Então, nós quisemos trazer um estudo que justamente apontasse os custos de não fazer nada diante de uma enfermidade chamada obesidade, para que isso ajude o gestor público a se tomar conhecimento, saber o tamanho da gravidade, qual é o impacto, quais são as consequências de não se tratar essa enfermidade, e justamente poder desenhar políticas que combatam a obesidade. Então, nós fizemos o que o estudo buscou atingir, quantificar o fardo econômico atual da obesidade, as consequências epidemiológicas e socioeconômicas, e as taxas atuais de obesidade nos mercados selecionados, estimar o impacto econômico de intervenções precoces, ou seja, o quanto que eu consigo, digamos, economizar se eu tratar precocemente a obesidade, e comparar o custo de ação versus inação para fazer uma análise de custo-benefício e justamente criar o case para se tratar dessa enfermidade. Eu queria começar falando por que a obesidade cresceu tanto nas últimas décadas. Para quem pode ver aqui nos gráficos à direita, pode-se ver que existe uma correlação forte entre o crescimento do PIB per capita e a prevalência da obesidade nos países. Então, comparando o Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos, você vê que, à medida que o PIB per capita cresce, a obesidade também cresce, a prioridade da obesidade. Isso tem muito a ver, primeiro, com a taxa de urbanização, que foi muito rápida, aconteceu muito rápido nos países latino-americanos. O certo sucesso que esses países tiveram em tratar doenças transmissíveis, ou seja, através de vacinação, isso fez com que houvesse uma redução da mortalidade infantil, e também de outras doenças transmissíveis que fizessem com que a nossa população passasse a viver mais. Então, essas duas combinações, mas principalmente a parte da urbanização, onde a pessoa muda o estilo de vida, ela começa a ser um pouco mais sedentária, por uma série de motivos, ela passa a se alimentar com alimentos não tão saudáveis, mas a população passou a ficar obesa. E isso tem um impacto que vou apresentar hoje. Vocês podem ver aqui, nos gráficos à direita, já em 2016, nós apontávamos para esse caso, ou seja, isso é um problema global, o gráfico da esquerda que fica superior, você pode ver que aqui são crianças e adolescentes com sobrepeso, aqui não são com obesidade, e o Brasil aparece aqui, quase 30% da sua população infantil e adolescente, com sobrepeso ou obesidade. No gráfico inferior, vocês podem ver que nós fizemos uma projeção até 2030, e a prevalência de obesidade entre adolescentes vai crescer significativamente, atingindo algo entre 4,5 milhões de crianças e adolescentes com obesidade em 2030. E a obesidade, a gente sabe que a criança ou adolescente com obesidade, ele tem uma probabilidade muito grande de se tornar um adulto com obesidade. E um adulto com obesidade vai desenvolver comorbidades que têm um impacto na sua qualidade de vida, na sua produtividade, produtividade, ou seja, na capacidade de trabalhar, pode levar a uma morte prematura, e custos para a sociedade, custos diretos e indiretos, indiretos custos de tratamento dessas comorbidades, que eu vou explicar logo para seguir. Primeiro, falando um pouco do nosso estudo. Nosso estudo, como eu falei, ele fez uma análise de custos diretos e indiretos, sendo que para os custos diretos, nós avaliamos as 5 maiores comorbidades, que representam mais de 50% dos custos totais relacionados à obesidade. Quais são os custos, quais são as comorbidades? São a diabetes tipo 2, hipertensão, doenças coronárias crônicas, o câncer coloretal e o... Agora eu esqueci o nome em português, mas seriam as... stroke, né? Em inglês. E também custos indiretos, que são relacionados ao absenteísmo, ou seja, a pessoa com algum tipo... Quando tem um problema dessas comorbidades, ela não vai trabalhar, ou seja, ela para de produzir. E se ela morre antes da... Vamos dizer, venha a falecer antes do tempo que ela é explicativa de vida, ela deixa também de contribuir para a sociedade. Qualquer estudo de impacto econômico de enfermidades leva em consideração esses dois componentes, né? Bom, o que os números dizem? Já fazendo uma pequena apresentação dos resultados, né? Hoje, o país que tem maior índice de... A maior prevalência de adolescentes vivendo com obesidade é o Chile, que hoje está entre quase 14%, e as nossas projeções apontam para um crescimento de aproximadamente 17% em 2030. Logo em segundo lugar vem o Brasil, com 9% de adolescentes com obesidade e crescendo para 11,3%. Aqui vou fazer uma distinção para aquele gráfico que eu apresentei antes. Aquele gráfico falava de sobrepeso, aqui estou falando de obesos. E, em terceiro lugar, a Colômbia, que tem hoje 6% dos seus adolescentes vivendo com obesidade, e iria passar para 7,4% em 2030. E os custos de adultos que vivem com obesidade, aqui são os custos relacionados a cinco maiores comorbidades, como eu já havia relacionado antes. Vocês podem ver que, por exemplo, no Brasil, o custo per capita de despesas com saúde está em torno de 680 dólares por ano. O custo do tratamento do adulto com comorbidade é de 510. Ou seja, ele quase que empata com o custo per capita de, se você dividir as despesas de saúde pela população, dá 680, tem 510 de tratamento de obesos, ou seja, ele quase que empata o custo total per capita. E a projeção é que esse custo de tratamento do adulto com obesidade chega a quase 714 dólares por ano em 2030. Então, aqui, quando a gente vê esse gráfico aqui embaixo, que é o gráfico mostrando o custo per capita, e mostrando que o custo do tratamento com obesidade quase que impacta com o custo per capita de saúde como um todo, a gente vê que, se nenhuma ação for adotada, a gente vê duas alternativas. Ou a gente imagina que os orçamentos de saúde vão ser incrementados em função do aumento do custo de obesidade, que eu acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, ou seja, que ele cresça ou que ele venha a representar ou ter uma taxa de representatividade do PIB que hoje está em torno de 9%. Eu acho muito pouco provável que esse valor venha a crescer significativamente. Ou, então, o gasto para tratamento de adultos com comodidade de dados vai comer parte do orçamento de saúde, deixando menos recursos para as outras, digamos, atividades e tratamento de outras enfermidades. Então, tratamento primário, vacinação, tudo isso passa a ser impactado pelo consumo do tratamento de pessoas de adultos com comodo com obesidade. Falando um pouco do fardo da obesidade entre adultos, hoje nós estimamos esse custo nos três países em torno dos 28 bilhões de dólares por ano, em 2020, sendo que aproximadamente 90% desses custos são custos diretos, ou seja, custos de tratamento das cinco maiores comorbidades em cada país. Esses custos devem crescer a uma taxa média anual de 6,6% até 2030. No Brasil, especificamente, os custos são de 19 bilhões em 2020, e a expectativa é que cresça quase dobre de tamanho para 36 bilhões. Se vocês olharem o gráfico superior, vocês vão ver que o Brasil tem um custo bem maior do que a Colômbia. A Colômbia é 5,5 bi, o Chile é 3,6 bi, enquanto o Brasil é 19 bi. Vocês vão falar, poxa, mas como é que o Brasil tem tanto mais custos se ele não é o país que apresenta uma prevalência? A maior prevalência é o Chile. É porque o Brasil tem uma população muito maior. Então, esse é o motivo dessa disparidade em termos absurdos. Falando um pouco do custo das comorbidades, aqui no Brasil, as comorbidades mudam de país a país, mas no Brasil, especificamente falando, a diabetes tipo 2 ela representa quase 30% dos custos totais diretos. Então, tem diabetes tipo 2, representa 29%, em segundo lugar, vêm esses coronários, hipertensão, as três estão com mais ou menos 30%. por cento, né? Então, esses são, vamos dizer, só para ter uma ideia de o que a gente considerou como custos diretos, são os custos dessas cinco maiores comorbidades. qual que é o fardo na economia e nos gastos de saúde? Eu já mencionei antes, o custo total de obesidade entre adultos com o percentual do PIB no Brasil é em torno de 1,37% e o custo total da obesidade entre adultos com o percentual do gasto de saúde é em torno de 14% atualmente, né? E esse número, como eu falei, ele tende a crescer. Falando um pouco agora de custos atribuíveis aos adolescentes convivendo com obesidade, né? Então, a gente sabe que, como eu falei antes, um adulto, um adolescente com obesidade, ele tem uma probabilidade de se tornar um adulto com obesidade. Qual que é essa? Qual que é essa probabilidade? É de 50%. Então, um em cada dois adolescentes com obesidade vai se tornar um adulto com obesidade, né? E, se não houver nenhum tipo de intervenção, a contribuição entre 4% e 5% dos custos gerais do adolescente vai contribuir entre 4% e 5% dos custos gerais dos adultos convivendo com obesidade. Hoje em dia, nós estimamos os custos atribuídos aos adolescentes em torno de 820 milhões de dólares por ano e esse custo deve crescer a uma taxa média anual de 7,2% até 2030. Esse custo, se a gente fizer o custo cumulativo total em torno dos 10 anos sem nenhuma ação, ele vai custar algo como 14,3 bilhões, custo cumulativo, o que representa 1% do PIB nominal atual do Brasil. Então, custo muito relevante. Nós fizemos alguns cenários de intervenções e existem diversos tipos de intervenções que eu vou apresentar um pouco mais para frente, mas se essas intervenções ajudassem, digamos, 20% dos adolescentes a atingirem o peso considerado saudável para eles, e esse peso varia de acordo com uma série de critérios, o Brasil poderia economizar em torno de 16 milhões, são economias acumuladas entre 2020 e 2030, que representaria mais de 1% do PIB nominal atual. É um valor significativo. E aí, um outro ponto que eu queria falar que eu não estou falando aqui, que eu não apresento em gráfico, é que cada ano que eu deixo de agir é economia que eu estou deixando de gerar, ou seja, é gasto que eu estou gerando e são recursos que eu estou comendo do orçamento de saúde que deixam de ser investidos em outras atividades, outras atividades e outras prevenção de outras doenças. Bom, falando um pouco de quais são as abordagens, digamos, intervenções, você tem três grandes blocos de intervenções, uma seriam políticas e iniciativas direcionadas à população, algumas coisas já têm sido feitas no Brasil e em relativo sucesso, regulação de ações de marketing de alimentos calóricos e bebidas não alcoólicas, políticas relativas à rotulagem nutricional, implementação de impostos para alimentos de alto consumo calórico, subsídios para alimentos saudáveis, desenvolvimento de iniciativas para o incentivo do consumo de frutas e vegetais, promoção de atividade física e campanhas de concentração. Existem também iniciativas de intervenções com foco nas comunidades, que serão intervenções primordiais, primárias e secundárias, intervenções em escolas, e a terceira são as intervenções focadas nos indivíduos, que são intervenções fisiológicas, como medicação e cirurgia, caso seja necessário, e intervenções psicológicas para ajudar a saúde mental, para ajudar o adolescente a tentar entender por que o adolescente está se alimentando muito ou está fazendo a atividade. Nossa visão, onde você encontra a maior efetividade dessas intervenções é no âmbito das comunidades. Se você tiver política pública, como, por exemplo, vou citar algumas depois, alguns casos de sucesso, mais políticas públicas na escola, onde existem equipes multidisciplinares, como médicos, psicólogos, profissionais de educação física, a presença dos pais, os professores, todos trabalhando em conjunto e fazendo e fazendo, digamos, programas para acompanhar o peso ou a perda de peso ao longo do tempo, vendo como resultado de diversas ações, como o aumento da atividade física, a inclusão de alimentos saudáveis na merenda escolar, a conscientização dos pais para que o adolescente em casa continue consumindo alimentos saudáveis e praticando exercício físico, isso tem um resultado positivo. E esse é um desafio que acho que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é como fazer isso em um país como o Brasil, com dimensões continentais e uma heterogeneidade muito grande de municípios. Alguns exemplos de abordagens em diversos países, eu acho que, eu vou falar um pouco do Brasil, mas o Brasil, eu acho que ele, apesar de ainda apresentar números significativos de adolescentes com obesidade, ele avançou bastante em iniciativas ou abordagens adicionadas à população. Lei de Segurança e Alimentos e Alimentos e Alimentos foi lançada em 2006, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o PLASAN, que existe até hoje, um plano do governo federal, o Programa de Saúde nas Escolas, que também é um programa federal em que o município vai lá e busca essa ajuda, ele aplica para se registrar junto a esse programa, o Programa Crescer Saudável, que também busca combater a obesidade entre crianças até 12 anos através do assunto de estudo de vida saudável, e a proibição, acho que a grande, digamos, diferença que a gente vê do Brasil para os outros países foi a proibição da publicidade direcionada às crianças até abaixo de 12 anos de idade, através de ações do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução 163 de 2014 do Conamba. Nos outros países também tem diversas ações que estão citadas aqui, eu não vou citar todas para não tomar muito tempo aqui da minha apresentação, porque eu sei que ela já está um pouco avançada. E, para finalizar, eu queria... nós temos aqui alguns chamados para a ação, ou seja, algumas recomendações para a sociedade brasileira, digamos como um todo. Primeiro é que o fardo da obesidade coloca os sistemas que se colocam em sistemas de saúde é significativo e a gente espera que ele cresça ainda mais, se nenhuma ação for tomada. o Brasil, apesar de não estar em primeiro lugar, ele está crescente, então, precisa olhar para o Chile e falar como é que eu não chego na situação do Chile. Segundo ponto, a obesidade aumenta muito o risco de diabetes tipo 2 e vai gerar despesas significativas para o país. O terceiro é que se forem feitas as ações que eu já citei lá atrás, o país pode economizar até 16 milhões em 10 anos, que é um valor significativo. A regulação de marketing de alimentos não saudáveis, não alcoólicas, mas ricas em açúcar e rotulagem nutricional ajudam a reduzir a obesidade. No entanto, a implementação de políticas bem-sucedidas depende da colaboração de diversos atores, chaves, como autoridades governamentais, nas três esferas governamentais, federal, estadual e municipal, liderança das comunidades. Como eu falei, onde nós vemos isso dar mais certo é nos municípios onde existe uma preocupação para se criar equipes multidisciplinares. e isso tem a ver muito com o diálogo constante entre secretários de saúde e secretários de educação. Muitos desses programas que eu citei anteriormente vêm através da Secretaria de Saúde, mas muitas vezes no nível do município o secretário de saúde e o secretário de educação não conversam e aí você, como não existe essa conversa, não existe ação coordenada. Então, a recomendação é que haja uma ação coordenada através de um diálogo constante entre secretários de saúde e educação. Campanhas de educação podem ajudar o público a entender a gravidade da obesidade. E as intervenções físicas e psicológicas disponíveis são importantes, como a gente vê, mas elas ainda têm mais pesquisa para avaliar o quanto o impacto que elas têm para a efetividade e para combater a obesidade. Eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Desculpe eu ter tomado um pouco mais do tempo que a gente planejou. Imagina, não tomou mais tempo não. Foi rigorosíssimo no tempo, inclusive. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. A gente queria convidar aqui novamente os debatedores para a mesa. Enquanto isso, dizer que foi incrível a sua explanação. é bom olhar essa questão objetiva dos custos. É interessante o estudo por conta disso. É um estudo duro, digamos assim, hard studies, uma coisa bem organizada. Mas, para iniciar o debate, o debate não se inicia conosco. Eu agradeço novamente a você, mas também aos debatedores. eu vou agora dizer, então, convidar a fazer a apresentação dos nossos debatedores. O Zé Sequin, ele é engenheiro formado pelo ITA, com mestrado em engenharia elétrica no Unicamp, economia por Cambridge. Foi diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fina Saúde. Foi ministro da Previdência e Assistência Social e é superintendente executivo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, IES. E a Roseli Siquieri, que é médica, mestre em Fisiologia Humana e doutorado em Nutrição pela USP, pós-doutorado no National Institute of Health do Departamento de Saúde do Governo dos Estados Unidos na Harvard School of Public Health. Pesquisadora 1A da CNPq, professora titular de Epidemiologia Nutricional do Instituto de Medicina Social da UERJ, onde também coordena o Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição, o NEBIM. Felizmente, um parceiro do Painel Brasileiro da Obesidade. Bem-vindos. Como vai funcionar a dinâmica? Eu vou pedir para que cada um faça suas colocações sobre o estudo em cerca de uns cinco minutos, colocando o debate para a mesa. Eu vou começar pela professora Roseli e depois os comentários e as colocações sobre o que a professora Roseli falar. A gente passa para o José Sequim e as perguntas do público. Eu peço que o público também faça as suas perguntas, aproveite esse espaço. Afinal de contas, a virtualidade proporciona essa aproximação entre as pessoas nesses ambientes. Apesar de não resolver todas as nossas questões, ela facilita no acesso ao conhecimento. Façam as suas perguntas que a gente vai fazer na mediação. Tá bom? Roseli, se você quiser começar, fique à vontade. Isa? Você está sem som, Roseli. Eu quero ver. Tá. Então, recomeçando. Bom dia a todos. Eu sou... Fazer minha descrição, então, eu sou uma senhora branca de óculos redondos, cabelos grisalhos, estou no quarto dos meus netos, por isso que tem alguns bonecos ao fundo e estou vestindo uma blusa estampada. e é um prazer muito grande estar aqui, é um prazer a gente divulgar esses dados do Márcio, porque é fundamental para o gestor saber quanto custa o que ele não faz para ele começar a fazer. E ele já mostrou que o importante é fazer prevenção e como prevenção não aparece, prevenção é que nem saneamento, fica debaixo da terra, ninguém gosta de fazer, o gestor é fundamental esse tipo de estudo. Mas eu estou aqui para polemizar um pouco, então, vamos lá. Então, o teu primeiro slide mostra ecologicamente como o desenvolvimento medido pela economia se associa à obesidade. Eu só quero lembrar que quando a gente olha nos indivíduos, essa relação não é direta, mas é inversa. Quanto maior o nível socioeconômico olhado nos indivíduos, menor a obesidade. Então, isso já é um grande ponto do Brasil. O Brasil é um dos países com a maior iniquidade possível. E essa associação inversa e não direta com o nível socioeconômico é uma coisa que tem que ser colocada quando a gente pensar. Tem vários pesquisadores olhando isso, é uma coisa importante da gente pensar quando a gente fala em tratamento ou prevenção da obesidade. uma coisa também superimportante que ele passou ligeiramente, falou dos cinco maiores doenças que a gente vê, mas tem aquelas que são menos levantadas, mas que são fundamentais, que é a questão da saúde mental. E falando em adolescente, a questão da saúde mental e obesidade, tem estudos bem interessantes na Inglaterra mostrando o que aconteceu nós temos nessa sociedade que todo mundo quer ser magro e não consegue, os adolescentes que têm sobrepeso e que se envolvem em prevenção, seja por atividade física, seja por dieta, aumentou enormemente os distúrbios de saúde mental nessa população de adolescente. A saúde mental no Brasil também é uma questão que não pode ficar esquecida. E a gente tem nós acabamos de fazer durante a pandemia um estudo em escolares de estudantes ingressantes na UERJ e nós vimos que 60% dos estudantes têm ansiedade, foram diagnosticados via instrumento validado, mas 60% com ansiedade. E a ansiedade é um dos fatores ligados a esse comer produtos hiperpalatáveis que levam. Então, associar a saúde mental, que é um dos principais gastos também em saúde na população, vai ter uma importância para a gente entender como é que a gente tem que abordar essa questão da obesidade em adolescentes. é interessante a ideia adolescente obeso vai se tornar 50% adulto obeso e daí grande parte desses vão ter diabetes. Particularmente para diabetes, a gente conseguir parar, mesmo um adolescente com obesidade, que a gente consiga fazer com que ele não desenvolva, com que ele perca algum percentual de ganho de peso antes dele atingir a puberdade, ele fica com risco igual a um adolescente. Então, vale muito a pena investir e, mesmo naqueles que já estão com obesidade, em que eles não permaneçam com obesidade, eu, pelo menos, perco algum peso antes de atingirem a puberdade, que isso vai ter um impacto importante para o diabetes, que é o que tem sido estudado. Então, por um lado, é difícil, mas, por outro lado, vale muito a pena pensar que a gente tem que, de fato, parar de não fazer nada e fazer alguma coisa, particularmente para os adolescentes que vão ser a próxima coorte. Então, se a carga de custos é hoje essa, quando a população adulta não era tão obesa adolescente, imagino que vai acontecer com as próximas gerações. Esses custos vão ser crescentes. Por outro lado, pensar nessas intervenções, eu tenho muita experiência de intervenção escolares, mais de 10 anos de experiência com escolares e quase nada dá certo. Infelizmente, depois a gente pode abrir para discutir. E hoje, o que está dado é que a gente tem que pensar isso, a questão de entender a obesidade como uma sindemia e não só a obesidade. no Brasil é a obesidade e a insegurança alimentar. Por incrível que pareça, pessoas em alto grau de insegurança alimentar é fator de risco para a obesidade. Então, a questão é bem complexa e se a gente não pensar isso como tem sido colocado, a partir daquele paper da Lancet, entender isso como uma sindemia, quanto que o ambiente joga nesse desenvolvimento da obesidade, a gente vai ficar enxugando gelo, porque essas ações, lógico, tudo soma. Quando você fala em fazer rotulagem, quando você fala não é só pela rotulagem, é por você estar discutindo aquilo, porque você está fazendo a pessoa entender o quanto é aquilo importante. Então, tem vários aspectos dessas políticas macro, mas tem que ser muito mais macro. O ambiente, se a gente não mudar o ambiente, dificilmente a gente vai conseguir ter o impacto que a gente espera na obesidade. Hoje, tem teorias, inclusive, que falam que a questão da obesidade não dá mais para pensar naquela balancinha, come demais, exercita de menos e fica obeso. Tem vários grupos, tem um paper recente do Daniel Ludwig, da Harvard, falando que a teoria não é mais essa, é o modo que a gente mudou a alimentação que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais obesas. A gente não pode deixar de pensar em quanto o ambiente hoje joga, será que, dificilmente de estudar, o nosso grupo está tentando entrar nessas questões, mas quanto os pesticidas, os plásticos, todos os poluentes ambientais, quanto que isso, e no Brasil isso é uma questão primordial, a gente tem uma produção agrícola importante, com isso a gente tem uma massa de uso de poluentes, de agrotóxicos, muito grande. Então, tem vários caminhos pelos quais a gente pode estar causando obesidade, que não é isso só da balancinha, de mexer. E todas as experiências focadas, mesmo nas escolas, sem ter, eu estou falando de escola pública, da periferia, onde os pais nem podem comparecer em reuniões. Então, essas atividades só focadas na escola, elas até melhoram a qualidade da alimentação das crianças, mas o impacto na obesidade não tem sido o que a gente gostaria de ver. de qualquer forma, eu agradeço muito estar aqui, olhar esses dados do Márcio, que vão fazer com que os gestores comecem a olhar de forma mais favorável todas essas atividades que devem ser feitas para a gente reduzir esses custos. Muito obrigada. Antes de passar ao Márcio, só pegar esse finzinho da sua fala e colocar a questão que foi pontuada pela Valéria Ferratoni aqui no nosso chat, que é como esse relatório pode chegar na mesa dos secretários municipais, que é bem esse fim da fala da professora Roseli. Márcio, recomenda para fazer os seus comentários. Eu acho que a fala da professora Roseli está absolutamente correta, inclusive com relação aos aspectos de saúde mental. Uma coisa que a gente debateu muito entre a equipe de trabalho foi como a gente sabe que o adolescente que está em universidade sofre bullying, ele não quer ir para a escola porque ele fica envergonhado e ele acaba tendo notas piores porque ele não acompanha todas as aulas e isso tem um impacto. E o nosso grande dilema é o seguinte, como é que eu monetizo, quantifico e monetizo os diversos impactos? Então, tem coisas que são impactos importantes, mas eu não consegui monetizar. E o objetivo desse estudo era botar em cifrões o custo da obesidade. Então, tem várias outras coisas que a gente não conseguiu monetizar, apesar de elas terem um impacto importante. Um outro aspecto que a professora comentou é essa questão da desigualdade. Realmente, é um paradoxo a gente ver a pessoa gastando pouco com comida, obviamente, gastando pouco com comida barata, que é comida ruim, e acaba ficando obesa, ainda assim ela tem problemas de segurança alimentar. Quando eu fiz essa apresentação no Chile, também tinham outros palestrantes, e ali eu vi um estudo muito bem feito, onde eles fizeram uma análise de obesidade entre adolescentes por distrito regional, inclusive com comunidades e etnias distintas. Ou seja, a gente não conseguiu descer em nível subnacional, até porque não era esse o objetivo do nosso estudo, mas eles desceram. Então, eu até recomendo, depois eu sugiro, professora, acho que eu posso até depois encontrar, pelo menos o nome do professor, para a senhora entrar em contato com eles, fizeram um estudo muito interessante. Eu acho que isso poderia ser replicado no Brasil, ou pelo menos de uma região, fazer região a região, porque eu acho que, voltando para o comentário da Valéria Ferratoni, como é que chega na mão do secretário municipal? Primeira coisa, o estudo está à disposição, mas se tiver um estudo subnacional, falando, olha aqui, no seu município, na sua região aqui, distrital, essa aqui, a fotografia, aí ele sente na pele. E eles fizeram esse estudo lá. Eu acho que esses dois comentários que eu queria fazer perguntar perfeito. Marcio, passar agora a palavra ao Zé Sequin. Em cinco minutos, fazer seus comentários sobre o texto e ressalto a todo o público que também faça as suas perguntas aqui pelo chat para que a interação fique boa. o Zé Sequin também você está sem som. Perdão. Preciso ativar seu som. Ok. Eu sou branco, neto de quatro migrantes italianos que vieram para o Brasil há 130 anos atrás. Estou na garagem de casa em Caraguatatuba na praia. Lamento que estou escutando muita bateção aqui nos meus vizinhos. Não tinha ruído, então é possível que tenhamos algum ruído durante a conversa. Espero que não. O fundo aqui é uma cortina bege que esconde uma janela que seria muito bonita se estivesse aberta, mas aí não iluminaria o meu rosto. Ficaria escuro. Então, é esse que eu sou. Eu queria parabenizar tanto o Economist Intelligence Unit quanto o Instituto Cordial pela realização do estudo e deste debate. Um tema que é super interessante. Cumprimento aos meus colegas de mesa e a você que nos assiste no conforto de sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Bem, eu teria muitíssimas coisas a dizer, mas muito em linha com o que o Márcio apresentou e com o que a Roselita também já disse. Nós sabemos que o sobrepeso e a obesidade crescem no mundo inteiro. A obesidade já é considerada a doença em si, uma decisão muito recente, acho que ainda deste ano, embora o tema seja muito polêmico, porque alguém sempre apresenta um obeso com dados clínicos de pessoa saudável. O contraponto que eu faria a essa observação será que esses dados clínicos ao longo do tempo, mantendo a obesidade, vão se manter? A pressão vai continuar igual? As articulações igualmente boas? Vai desenvolver um diabetes? Então, não se pode negligenciar a obesidade só porque algumas pessoas obesas em algum momento tiveram dados clínicos de pessoas inteiramente saudáveis. Eu acho que vivemos hoje uma verdadeira pandemia, de uma epidemia, realmente quase que uma pandemia de obesidade no mundo inteiro, tanto que chamou atenção até do Fórum Econômico Mundial. E o Economist nos lembra, Roseli, também que ser obeso na infância tem alta chance de ser obeso também na idade avançada. Eu não quero discutir os métodos, os resultados do estudo feito, que me parecem absolutamente adequados. Se erro for descoberto um dia, ele certamente não afeta a importância e a magnitude dos resultados. O que o Márcio nos apresentou, que o estudo revela, é que o impacto econômico é bastante alto. Eu tinha como dados de custos do tratamento de sobrepeso e obesidade, algo entre 20% e 50% acima das outras pessoas. Pelos dados do Márcio, parece que até mais alto que tratar um obeso custa tanto quanto a média brasileira, mas ele também é tratado como a média brasileira, portanto, chegaria quase que a dobrar a despesa com essas pessoas. É muito importante. Lembro também que saúde depende de nós, 50% do nosso estado de saúde depende da gente, 20% depende da genética, 20% do meio ambiente, 10% do médico para nos curar quando ficamos doentes. Agora, esse crescimento da obesidade, das doenças crônicas, eu entendo que é inútil tentar procurá-lo nas mutações genéticas. A pessoa, para desenvolver a doença, tem que ser portador dos genes que a predispõe. Por sorte, temos uma média aqui nesse nosso painel que poderá me contradizer, e eu não sou médico, se eu estiver falando uma besteira nesse ponto aí. Mas ser portador da combinação de genes é condição necessária, mas não é suficiente. Você pode perfeitamente passar pela vida com genes que predispõem para a doença e ela nunca se desenvolver. O gene tem que ser despertado, tem que ser provocado, tem que ser acionado. Não acontece por si só. E não há mudança na natureza desta ordem para explicar o tamanho do crescimento da obesidade e das doenças crônicas. Eu faço aqui uma exceção. O vírus. O vírus se multiplica bilhões de vezes mais rápido do que, por exemplo, os mamíferos. E, portanto, as mutações são muito mais intensas, acontecem com brevidade muito menor, muito mais rapidamente. Eu, já vários pontos que eu tinha pensado em conversar já foram mencionados. Um deles, que são mudanças no fundo do meio ambiente e no comportamento que acionam genes que provocam as doenças, que pode ser a obesidade, pode ser o diabetes, pode ser a hipertensão, pode ser problemas cardíacos, pode ser certos tipos de câncer, etc. Então, vou listar rapidamente os vírus. Urbanização, já referida. Quando eu nasci, e já faz bastante tempo, na década de 50, as populações viviam no campo. Mais de três quartos das populações já estavam no campo. Hoje, em alguns países, mais de 97% vivem nas cidades. O problema da cidade é que ela concentra a gente. Ao concentrar a gente, concentra riscos poluentes, facilita imitações e comportamentos quase que de manada, facilita contágio, dificulta contato com a natureza, especialmente alimentos frescos, produzidos perto. A mecanização, em meados do século passado, quando eu nasci, ainda tinha grande espaço à força animal. Eu não ignoro a ferrovia que iniciou, por exemplo, com a Stockton-Darlington em 1831, e ela tomou conta dos continentes no século passado. Mas ainda me recordo das carroças que existiam ao lado da matriz de São José dos Campos em 1970, quando eu comecei minha formação no Ita. As consequências dessa mecanização crescente é a inatividade, que é um dos elementos importantes, não é o único, é multifatorial a obesidade, mas é um elemento importante nessa história que estamos falando aqui. O terceiro ponto já mencionado pela Roseli é a Revolução Agrícola, que foi fantástica por inundar o mundo de alimentos, levou-o para os quatro cantos do mundo, mas ele veio com fertilizantes, com pesticidas, com inseticidas, com adubos, com antibióticos, e essa coisa toda, que acabam, no fundo, entrando pelo ar ou pelos alimentos em nosso organismo e causando problemas. E esse é o chamado problema da poluição. de todos os tipos. Pensemos só nos microplásticos, que estão espalhados pelos ares e mares. A gente os ingere quando come peixe, que é coisa mais do que natural. Lembro também de uma apresentação pública na Associação Paulista de Medicina, em que o tema era óbitos na cidade de São Paulo causados por poluição. Dezoito por dia. Ou os dados que a ONU, a OMS divulgam, mais de sete milhões de mortes provocadas pela poluição. Certamente, isso afeta nosso organismo, dispara nosso genes, inclusive os da obesidade e das várias doenças crônicas. Mas o ponto realmente importante, eu acho que é um deles, pelo menos, é o padrão alimentar. na década de 50, os alimentos viajaram não mais do que 200 quilômetros em média. Hoje, mais de 2 mil quilômetros. Diversificou dietas, mas os alimentos já não chegam frescos à mesa das refeições. Eram colhidos na horta, na hora do almoço, cultivados perto de casa, minimamente processados no local, nos inúmeros moinhos que se espalhavam pelas comunidades rurais, Brasil afora, e sempre preparados em casa. Hoje, a vida agitada, a concorrência, a pressão por produtividade, não deixa o espaço para cultivar na propriedade, colher na horta, preparar em casa. Em vez disso, os alimentos são industrializados, chegam quase prontos, basta desembrulhar, desenlatar, tirar as peles dos embutidos, esquentar e comer. Não há mais um serviço de preparo em casa. Mas qual o problema disso? É que, nesse processamento, na conservação, eles são adicionados muitos produtos. No processamento, eles perdem nutrientes, sobrem calorias. Então, mudamos, isso colocou muito bem a professora Roseli, mudamos o padrão alimentar. Não é que comemos demais, comemos diferente do que comíamos no passado. Comemos hoje produtos que têm menos nutrientes e têm muito mais calorias, além dos aditivos que são colocados. Não deve surpreender, portanto, o grande crescimento da obesidade no mundo inteiro. Isso precisa mudar. E veja que tivemos aumentos de obesidade com desnutrição. lembremos que o presidente Lula, quando lançou o programa de alimentação para todos, ele descobriu que o brasileiro não passava fome. Ele era desnutrido e obeso por conta dessas mudanças todas que estão colocadas aqui. Bem, além dessa questão alimentar, para concluir minha parte, eu já estou passando um pouco do tempo, eu acho que, então, o nosso estado de saúde depende da gente. o que fazemos, onde moramos, como nos alimentamos, se vivemos em estado de permanente estresse, ou se amamos, perdoamos, ou se guardamos rancor e ódio. Rancor e ódio não fazem mal à pessoa que pensamos que estamos dirigindo. Fazem mal a nós mesmos. Então, aqui eu me alinho tanto ao Márcio quanto à Roseli de que temos que juntar esforços para atacar esse problema que piora a qualidade de vida das pessoas, encarença as despesas com saúde, dificulta o atendimento pelo setor público. Temos uma tarefa gigantesca pela frente aí. Muito obrigado. Obrigado, Zé Sequin. Márcio, você quer falar sobre a falar dele, se a gente coloca o debate, a gente tem algumas perguntinhas aqui também. Eu vou falar rapidamente, eu tenho, acho que, três comentários aqui. O Sequin está correto com relação à acuracidade do modelo desenvolvido. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente, assim, nosso estudo foi conservador nas projeções. quando a gente faz as projeções dos custos de tratamento, a gente está utilizando a inflação média projetada e não a inflação médica projetada. Inflação médica projetada, tem gente que diz que em torno de dez vezes a inflação média. Eu não utilizei a inflação médica, a inflação média. Esse número pode ser muito mais. O segundo aspecto, eu sei que interessante você falou, a gente fez um estudo recente sobre uma análise sobre osteoporose no mundo. E osteoporose, você tem uma ideia, em 2010, custou para a União Europeia 45 bilhões de euros para você tratar e a projeção nossa aqui, cheguei em 2040, custando quase 100 bilhões de euros. Como é que você evita a osteoporose? Mais ou menos, como você evita a obesidade, você tem a alimentação saudável, atividade física, ou seja, as coisas são mais ou menos, a prevenção é mais ou menos a mesma. Então, assim, se o gestor pensar que, olha, se eu fizer isso aqui para prevenção ou estimular esse tipo de, muda esse estilo de vida. Eu economizo em obesidade e também economizo em estoporose. É o que você falou, o obeso atual, ele pode ser saudável, mas ele vai desenvolver alguma comorbidade ao longo do tempo. e a pessoa com osteoporose é a mesma coisa, é uma outra doença muito parecida com a diferença com a obesidade que você vê, você vê a pessoa obesa. A osteoporose você não vê, ela vai aparecer lá na frente e ela tiver uma fratura e daí a chance de ser uma fratura da primeira é muito grande, muito maior do que a primeira. Um terceiro aspecto que eu queria falar é o seguinte, que é a questão que é um paradigma que a gente está vivendo. Ou seja, hoje a gente tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo e a gente teve que aumentar a produção de alimentos e uma forma de a gente encontrar uma solução para esse aumento, essa produtividade, foi através da utilização de água tóxicos e utilização de plásticos para fazer o transporte e tal, coisa que a gente está vendo as consequências. E tem gente falando olha, a produção bovina ela ajuda na destruição da camada de ozônio. Então, vamos produzir menos boi, menos gado do que é produzido. Então, já está se falando em produção de carne genética, plantar carne. Qual é a consequência que isso vai ter para a obesidade? A gente não sabe. Ou seja, a gente está aqui preocupado. São paradigmas que a gente vai enfrentar e isso a gente vai ter que discutir bastante. Eu acho que o quarto aspecto que eu queria falar é assim, eu não analisei, nós não analisamos a questão do funding, do financiamento. O que é um problema mais amplo de financiamento dos sistemas de saúde? Se você imaginar que a gente tem uma população que está envelhecendo e tem cada vez menos jovens e é o jovem que trabalha, que financia a pessoa mais velha, principalmente na questão da previdência, mas também na questão da saúde da pessoa mais idosa. E se você tem uma porção cada vez menor de jovens, uma porção cada vez maior de idosos, a questão de financiamento fica mais complexa ainda. Fica mais complexa porque você vai ter menos gente produzida para sustentar uma população mais velha e se essa população tiver doenças, isso vai ficar mais caro e vai faltar. Ou seja, de algum lugar esse dinheiro vai ter que surgir ou ele não vai surgir. Então, esse é um ponto que também tem que ser discutido. Como é que você faz para financiar populações na situação atual e, portanto, é mais um ponto para o gestor público pensar? Ou seja, lá na frente, daqui a 20 anos, eu não vou ter essa disponibilidade de recursos. Vai ser cada vez mais difícil a briga por orçamento vai ser maior. Hoje, a gente vê uma briga por orçamento com uma briga X e essas brigas vão aumentar. Então, se você consegue mudar o estilo de vida, você consegue suavizar essa curva crescente de gastos em saúde. Eu vou colocar aqui duas coisinhas, vou fazer duas colocações, mas aí eu acho que vocês podem também entre si conversar, acho que o tempo é sempre curto, mas eu vou colocar aqui duas questões metodológicas, mas que possibilitam um olhar sobre a obesidade ampla. A primeira delas é a questão da quantificação mesmo, você usou monetização, eu achei ótimo, porque é isso, como que a gente quantifica o... Porque não é fácil o custo da obesidade, isso foi problematizado, discutido entre Roseli e Márcio, eu acho que isso é importante porque você tem a leitura direta e a indireta, a indireta que passou aqui pelas questões mentais e tudo mais é ampla, inclusive porque não tem uma linha só, você poderia pensar que quando a gente fez o webinar de obesidades, por exemplo, a questão da existência de parques e a pessoa ter onde correr também, você poderia assim, eu confio nas pessoas em casa ou eu fecho, você tem N outras coisas que você não consegue aprender para trazer para um custo específico, mas mesmo na direta é muito difícil fazer a conta na obesidade porque, e a gente tem aí os estudos da Lúcia na Bahia, da Michelle Lessa, você vai participar inclusive desse, que vem buscando, ela, por exemplo, busca a partir das doenças associadas porque não é muito utilizado o CID66, o E66, as pessoas não identificam e por trás disso também tem todo o estigma colocado sobre a relação da doença. Vocês fizeram opção metodológica para ir pela inação e por buscar determinados elementos, se você puder falar um pouquinho sobre isso e principalmente daí puxando para o segundo ponto que era essa questão da dificuldade da notificação mesmo. Você não tem um N para a obesidade. Isso é muito difícil porque a amostra ela é uma amostra fluida e desconhecida. Você tem N estudos mas nenhum deles traz permite um acompanhamento porque nem todas as pessoas são acolhidas como precisam. Vou colocar do jeito que eu tinha feito aqui a segunda. Há uma imensa subnotificação um debate infinito sobre a questão de ser doença ou não quando a necessidade de focar na qualidade de vida e proporcionar que a gente tem que proporcionar as pessoas tanto as que estão com obesidade e precisam ser tratadas as que não estão e precisam da prevenção. Como é que a gente acolhe a ponto das pessoas se quantificarem se notificarem e falarem eu sou um nesse N. Eu acho que essa dificuldade é grande não sei se me faço entender mas o recorte é difícil vocês fizeram recorte metodológico obesidade e nação eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso. Realmente é bem difícil mesmo e essa ausência de dados fez com que a gente escolhesse um caminho metodológico diferente que foi revisão de literatura acadêmica local dos três países. nós identificamos uns 720 artigos acadêmicos revisamos boa parte deles fizemos algumas exclusões porque não teriam informações que a gente precisava a gente acabou revisando 75 artigos acadêmicos da Luciana foi um deles muito efeito e foi a partir desses estudos que a gente capturou informações de prevalência de custo de tratamento de comorbidade e aí a parte de projeção é uma série de premissas que a gente adota mas também fizemos cruzamento e tivemos input nesses estudos então assim ele está em linha com alguns estudos locais aqui essa questão da notificação assim é o que você falou é doença mas não é considerada como doença hoje a gente tem o sistema que é um sistema muito eu acho que assim se você compara com outros países da América Latina acho que é o melhor que tem para notificação de infirmidades mas ele não pega tudo ele não pega tudo ele precisaria ser criar um novo módulo para fazer a notificação da obesidade e aí tem um segundo aspecto que é o médico na ponta ele tem que ter a disciplina para ir lá reconhecer entender que aquilo é uma que a obesidade é uma enfermidade e depois registrar se não há o registro lá na ponta logo no início esse número não vai ser registrado não vai aparecer então vai haver com certeza submodificação e eu acho que assim o terceiro aspecto que você comentou da questão da monetização que no final o que a gente queria era poder monetizar porque a gente sabe a gente já fez vários estudos de impacto econômico a gente sabe que o gestor público ele age mais efetivamente quando ele vê cifrão na frente porque ele sabe quanto que custa e quanto que ele pode economizar e ele tem orçamento limitado e ele tem demandas ilimitadas demandas que estão crescentes e limitadas ele tem que tomar decisão executiva então a gente tomou a decisão de eu vou querer mostrar o quanto custa para poder incentivar o gestor a tomar uma tomar uma ação tomar uma atitude com relação a esse tema então você tem três coisas você tem questões que são importantes mas não são quantificáveis a questão da saúde mental que a professora é uma delas é difícil quantificar e tem coisas que são quantificáveis mas não são monetizáveis quer dizer eu consigo quantificar por exemplo o número de crianças que deixaram de ir à escola porque vamos dizer que tiver a gente não conseguiu fazer isso mas vamos dizer que a gente conseguisse fazer quantificar a ausência escolar por questão de bullying relativos à obesidade ainda assim é difícil você monetizar esta quantificação então são três caminhos aqui a gente acabou escolhendo aquilo que podia ser monetizado mas obviamente existem outras questões que são de importância talvez até maior mas a gente não consegue quantificar ou monetizar perfeito bom eu vou pedir aqui a gente vai chegando nos finalmente faltando um pouco tempo eu vou pedir para você fazerem as suas considerações finais eu vou fazer na ordem inversa das apresentações começando vou pedir dois minutos ainda dá tempo de levantar algumas questões que foram debatidas e fechando com o Márcio então começando pelo Sequin eu só vou ser um tanto rigoroso no tempo eu peço as considerações do Sequin a Roseli e o Márcio fecha tá ok perfeito enquanto ia se conversando me ocorreu um pouco o seguinte que a facilidade com que você tem acesso a tipos de alimentos vão influenciar muito o seu comportamento é um artigo que eu li recentemente que fala dos desertos alimentares que são áreas em que não há armazéns que vendem comida saudável e pântanos alimentares são áreas inundadas por armazéns que vendem coisas não saudáveis essa escultura tem que ser olhada pensada reanalisada acho que é muito importante porque você compra aquilo que está conveniente à sua mão aquilo que te aparece assim na primeira vista acho que esse aí é um ponto importante outro nós migramos ao longo de décadas nossas atitudes de alimentos de natura para alimentos ultraprocessados não aconteceu da noite para o dia reverter esse movimento que durou décadas toma tempo e é extraordinariamente difícil porque isso se tornou nosso hábito que comanda automaticamente nossas ações independente de esforço mental de raciocínio isso está incrustado no nosso cerebelo e a gente age espontaneamente por conta disso mudar exige envolver o córtex cerebral exige esforço de pensamento exige programação você tem que converter esses novos estilos de vida em novos hábitos aí se torna um simples a grande dificuldade nessas mudanças é o seguinte que não há uma relação causa efeito se eu dou uma martelada no dedo a unha proteja inflama e cai se eu fumo nada me acontece no dia seguinte durante um ano também não mas se eu persistir durante muito tempo pode ser que também assim nada aconteça mas a chance de desenvolver alguma coisa aumenta então nós temos aqui o conflito intertemporal o prazer da atitude hoje não saudável é hoje e é imediato o custo que a saúde piorada é no dia de amanhã e é uma chance não é certo isso torna mudar hábitos algo extraordinariamente difícil temos que pensar um pouco nisso aí precisamos reformular os circuitos mentais da nossa cabeça penso também que o governo tem um papel muito importante por exemplo em redirecionar os incentivos fiscais que hoje vão para o automóvel vão para o álcool que são poluentes ou vão para alimentos que não são esses que a gente imagina porque não redirecionar os incentivos fiscais para a produção de feijão de arroz de vegetais de verduras e de frutas isso podia ajudar muito para a teia eles se tornam mais acessíveis que é um ponto muito importante para as pessoas de fato aderirem e manterem seus novos atos mas eu quero agradecer enormemente a oportunidade e dizer que foi um prazer compartilhar com essa importante mesa esse debate do Instituto Cordial muito obrigado obrigado sequim professora Rezeli eu vou bater na tecla da importância desse estudo sobre a inação só pegando como exemplo e aproveitando essa questão temporal que vocês estavam falando há 20 anos se sabe que o açúcar quando a OMS propôs a estratégia pela saúde há 20 anos eu participei do grupo que fornecia dados ainda bem preliminares de quanto o consumo de açúcar era inadequado então era um primeiro ponto o Brasil não foi signatário foi empurrado para aquelas por quê? porque era a indústria do álcool e do açúcar o Brasil é um grande produtor de açúcar então é importante que os gestores pensem a longo prazo eu não posso pensar no lucro de amanhã e depois imaginar quanto que eu vou ter que gastar com a saúde dessa população quase tudo que a gente olha os ácidos trans que inúmeros estudos foram feitos o Brasil foi um dos poucos que colocou logo na sua cotulagem que não podia ter um consumo exagerado de ácidos graxos trans ou seja as políticas públicas elas levam muito tempo e os economistas essas análises econométricas devem ser feitas cada vez mais mostrando o quanto a inação que é o tema vai nos levar a gastos muito maiores e com muito mais dificuldade em implementá-los a gente está falando hoje de taxar já tem mais do que evidência do que bebidas adoçadas bebidas adoçadas porque a gente não controla quanto come porque é um enfim a gente não precisa ter aquela quantidade de açúcar então tem mais do que evidência e as atitudes as ações não são tomadas então quando a gente gruda em um cifrão de quanto isso vai custar eu acho que é fundamental obrigada pelo esforço do estudo que está sendo feito bom dia para todos obrigado professora Marcio eu queria eu queria me agradecer lembrar nós fizemos em 2018 um estudo sobre o impacto econômico do câncer de mama para o estado de São Paulo na verdade era para a cidade mas é difícil você separar a cidade e a gente calculou em torno de um bilhão de dólares por ano veja eu falei hoje de 19 bilhões de dólares por ano custo de obesidade entre adultos por ano quase 20 vezes sendo que o câncer de mama você precisa de um corte por segmento são mulheres acima de 45 anos e obviamente a forma de você detectar precocemente ela é muito mais fácil ela é mais através de exames aqui a gente está falando de fazer mudança de estilo de vida que pode economizar quase 20 vezes o quanto custa câncer de mama para o estado de São Paulo falando do eu concordo plenamente com o Sequin com relação a incentivo fiscal eu estava assistindo outro dia uma apresentação de um produtor de vinho lá do sul de Beto Gonçalves e ele estava pleiteando o reconhecimento do vinho como alimento porque assim pagaria menos imposto porque hoje cobra um imposto alto em cima de vida alcoólica que é correto e a gente você fica assim poxa vou dar incentivo fiscal vou reconhecer o vinho como alimento e não vou reconhecer o alimento não vou dar um incentivo fiscal para o alimento saudável essa coisa é meio maluca a gente tem que colocar na escala de prioridades tem que saber priorizar e eu acho que todo mundo tem o seu pleito todo mundo pode pedir o que quiser mas eu acho que é função do gestor público ser coerente e priorizar aquilo que ele tem que fazer inclusive em termos de incentivo fiscal eu acho que totalmente estou totalmente de acordo com o que você aqui falou queria agradecer o espaço aqui para a gente ter podido debater um tema tão interessante tão importante a gente que agradece queria agradecer a todos vocês acho que a discussão foi muito rica muito importante a gente estar abordando essa escala e mostrar esses impactos pensando tanto nas pessoas que tem obesidade o impacto que isso gera como custo para todo o sistema de saúde como um todo e pensar também nessa progressão de 10 anos na perspectiva que vocês trazem muito bem no estudo também mostrando como isso tende a crescer e os impactos que vai passar a ter acho que é muito importante a gente ressaltar essas duas dimensões as pessoas que estão com obesidade e o custo da inação considerando as pessoas que também passarão a ter obesidade pensando nos adolescentes que hoje possam estar com essa doença ou possam vir a ter essa doença nos próximos anos inclusive pensando nos gestores também a Flávia Antunes Michaud fez uma pergunta se a gente tem algum plano de transformar esse estudo em um policy brief e dividir com os gestores especialmente aproveitando o contexto de lançamento do Proteja e eu acredito que a gente possa conversar com a The Economist para ver essa possibilidade inclusive considerando que o estudo foi traduzido e logo vai estar divulgado também em português aí a gente roda para todo mundo para todo mundo que está assistindo aqui a gente a gente roda o link também do estudo em português para toda a base do painel brasileiro da obesidade então esse webinar vai ficar disponível aqui para quem quiser rever e resgatar as informações programem-se para as próximas lives do PBO em novembro sempre às quintas-feiras das 11h ao meio-dia no dia 4h a gente vai ter uma live sobre obesidade um olhar sobre a publicidade infantil com a ACT Promoção da Saúde no dia 11 o lançamento do Working Paper sobre os impactos da obesidade no corpo produzido pelo painel brasileiro da obesidade no dia 18 a importância da mobilidade urbana para a redução da obesidade com o Lava em temas inclusive aqui que a gente chegou a pontuar e no dia 25 o instrutivo para o cuidado da criança e do adolescente com sobrepeso e obesidade com a Ana Carolina Fedeu Reimer sigam as nossas redes sociais para se manterem atualizados do painel brasileiro da obesidade e do Instituto Cordial queria agradecer enormemente em nome do Instituto e do painel muito obrigado Márcio pela sua excelente apresentação e estudo muito obrigado Sequin muito obrigado Roseli muito obrigado Guilherme um prazer ter vocês aqui conosco então muito boa tarde a todas e todos a gente permanece em contato e a gente se vê nas próximas atividades inclusive aqui a Roseli colocou as referências dos estudos que ela mencionou a gente vai compartilhar aqui no chat também até logo gente muito obrigado tchau Obrigado.